faz falta demais inclusive, saiu até o Cruzeiro amplia a folga pro Vasco e Bahia e supera 99% de chance de voltar a Série A, aí é aquela coisa acabou o primeiro turno já da Série B o Cruzeiro tá muito bem, o Vasco tinha que continuar nessa toada aí pra conseguir subir, eu acho que vai subir ainda acho que vai subir, tem que botar os pés no chão, com calma não se desesperar no momento mais difícil agora, porque falta pouco, metade do caminho já foi Edmundo, agora outra metade tem que subir pra Série A esse é o principal, mas o Cruzeiro é um exemplo na Série B, Edmundo então, eu assisti o Cruzeiro na Copa do Brasil contra o Fluminense é um time que não tem muita qualidade não, técnica tecnicamente não é um time fantástico não mas é um time muito bem treinado e é um time muito voluntarioso dizem que é que é esse o segredo da Série B né, então assim se você não vai na garra na técnica tem que ir na garra e não é isso que eu tenho visto não tenho visto o Vasco jogar com a garra, sabe tenho visto a torcida fazer uma festa lindíssima e acho que muito do sucesso do Vasco até duas rodadas atrás passava pelo torcedor pelo torcedor do Vasco da Gama tava jogando né não tô aqui pra fazer média não não, não, é real isso é real, é real festa que o torcedor tá fazendo nos estádios principalmente quando joga em casa é fantástica tá levando o time nas costas o time precisa reagir e o time precisa sabe fazer algo mais beleza já mandaram embora o Maurício Souza e agora? qual o próximo passo como se diz italiano toca a T é contigo os jogadores sabe uma das minhas características sempre foi essa de chamar a responsabilidade de matar no peito e fazer algo diferente nos momentos mais complicados os jogadores de hoje parece que se escondem parece que não dão a cara pra apanhar eu vi a entrevista do zagueiro coitado é colombiano mas já aprendeu a falar igual brasileiro é agora é trabalhar e pensar no próximo jogo é só o que eles falam depois de uma derrota com lanterna e não tem o cara com o nome de jogador com ídolo tipo você Felipe Pedrinho e tal pra chegar lá de repente dar as caras a tapa isso aí faz falta nesse momento também chegar um ídolo e falar erramos aqui a gente precisa disso precisa daquilo estamos correndo atrás disso daquilo não tem também cara eu não sei quem é que tá lá né eu não vejo ninguém falar o presidente Salgado não vejo Osório não vejo o Carlos Brasil que foi quem levou o Maurício o Felipe o Pedrinho até me falou hoje que tem lá um diretor de futebol remunerado lá sei lá qual o nome também nunca ouvi falar na pessoa e nunca nunca ouvi ele falar em lugar nenhum sair em defesa de um atleta sair em defesa da instituição botar pra pro torcedor ouvir qual é o projeto que é isso cara é uma falta de respeito mas querem lá lançar a camisa e que o torcedor compre botar só se torcedor e que o torcedor compre só dinheiro só pensam no dinheiro cara tem coisas mais importantes do que o dinheiro com certeza com certeza principalmente em um time de massa e com a história do Vasco isso não pode acontecer a gente espera que melhore agora falaram que agora a SAF está junto em busca do treinador já que eu acho que é o certo não adianta os caras chegarem no ano que vem e já não for fecha um contrato com o treinador e já tem que trocar depois que entra a SAF então acho que é importante ter calma deixa o interino lá por enquanto e pesquise o nome que possa ficar pro ano que vem acho que agora é importante fazer isso que consiga manter o trabalho faça melhorar um pouco o time porque realmente não pode continuar desse jeito mas que tenha planejamento que é o que está faltando há muito tempo mas o Vasco vai melhorar esse vídeo aí maravilhoso foi legal demais quando eu assisti eu falei caraca e eu nunca fui pra São Januário quando eu for pro Rio eu vou querer assistir um jogo com você nunca fui você está perdendo nunca fui é um lugar maravilhoso de pessoas sensacionais todo mundo fala mal do entorno mas vai comigo que você vai ver eu vou zero zero nunca tive essa oportunidade que era muito isso é maravilhoso é de fato um caldeirão mas não tem sido não tem sido não tem feito a diferença porque eu acho que o time não corresponde à torcida é então exatamente a torcida estava sendo usada de exemplo aí né porque o que estava empurrando o time do Cruzeiro está fazendo isso e do Vasco também né e assim é muito bacana de ver mas realmente é complicado quando não é correspondido em campo né fora dele também como a gente tem falado aqui fica aí né a nossa indignação aí pro pessoal do Vasco aí de repente correr atrás um pouco disso aí né porque assim não pode ficar mandar mais abraço pro pessoal o Alassi aqui também Vascaí no roxo tá aqui todo mundo te apoiando bastante o Anderson o Anderson tá mandando que essa indignação do Edmundo é a mesma da torcida do Santos com o clube o Edmundo está coberto de razão é isso aí todos os clubes tem que ter cara alguém que tenha paixão e que saiba o que é o clube dentro entendeu não tem jeito tem que ter acho que é importante tem que ter o cara trabalhando ali desse jeito daquele jeito mas tem que ter um cara que entenda nesse sentido com certeza